Amigos corretores de imóveis, bom dia! Sejam bem-vindos à Construtora Mendonça Aguiar, sempre inovando, trazendo excelentes novidades. E, para tanto, eu peço a gentileza, como nós estamos no cinema, aos portadores de aparelhos móveis ou celulares que, durante as apresentações, deixem os seus celulares em modo silencioso, para que vocês possam aproveitar para conhecer a maior comissão do mercado que está de volta, pois a Mendonça Aguiar nos recebe para apresentar a política de bonificação e descontos em seus empreendimentos. Temos a satisfação de registrar as presenças, aqui representando o Cresce, Ricardo Bezerra, representando o Secov, Calil Otoshi e a Rede Imobiliária Cearense, por César Rigo. E, para trazer as novidades, convido o Arthur de Castro, que é o relacionamento com o mercado da Construtora Mendonça Aguiar. Por favor! Obrigada!